Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Música A atividade da serra completou domingo passado 22 anos de fundação na nova sede do município. Para comemorar a data, a prefeitura municipal realizou a festa do peão boiadeiro e torneio leiteiro. A festa começou na sexta-feira com a distribuição de um bolo de 22 metros e teve ainda rodeios, provas diversas e shows. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Cerca de 30 mil pessoas visitaram a cidade segundo os organizadores. Entre as atrações, uma exposição de artesanato local e barracas com produtos variados e muita comida. O torneio leiteiro realizado pela Casa da Agricultura e Prefeitura Municipal bateu o recorde de participação na região. Organizado para estimular o pecuarista a melhorar a produtividade de seu rebanho, o evento foi um sucesso absoluto. Participaram 33 animais entre novilhas e vacas girolandas. 20 criadores dos municípios de Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra, prestigiaram o torneio e disputaram prêmios oferecidos pelos patrocinadores. A vaca vencedora foi Moira, do criador José Ribeiro Alves, que levou o prêmio e o banho do leite. Como foi o nível dos animais que participaram do torneio? Esse ano nós estamos com um nível muito bom e conseguimos trazer, inclusive, outras categorias que ainda não atingiram o nível que nós estávamos esperando. O interessante é que essas pessoas estão participando, estão procurando e aprendendo com os que estão com um nível superior àquele esperado por todos esses anos. Quais foram essas categorias? Nós temos a categoria de vacas mais raçadas, nós não classificamos como vacas holandesas por não terem um registro e categorias de gado girolanda, incluindo nuvilhas de seis dentes e quatro dentes. Este ano quer dizer que superou as expectativas de vocês, organizadores? Superou, superou e muito. Quase 100% que nós não contávamos com tantos participantes e nem com um nível, porque nós estamos até agora com uma média bastante elevada. Qual a importância da Comevap apoiar um torneio leiteiro como este? Para nós, é um incentivo mais do torneio leiteiro, e cada vez mais está melhorando o nosso termino inteiro. O torneio leiteiro se sente honrado, comevado, dá o apoio. E levar toda esta vibração, e para comandar a festa, aqui está a sensação do inocutor de rodeio, Prefeitura Viva Lela! Sonada de Natividade da FECA em toda a região! Vamos começar, vamos começar mais uma noite de manhã! Mas a atração maior foi a realização do rodeio organizado pela companhia Biro Biro. As montarias em touros e cavalos foram realizadas em três dias, com a soma de pontos corridos. Participaram 50 peões convidados. Ninguém conversa com ninguém, o cowboy vai mandar abrir a porta e viajou! Pra ganhar dinheiro, a festa tem no bom, assim que o povo gosta, vamos todo! Pode, a pode, eu diria que ele é bom! A festa, a festa tem no bom, a rolau, se o sol por lá do meu! Vamos embora, vai embora, crioulo! Foi embora, é cavalo, 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 é cavalo! Vamos voltar pra cá, achei que eu fico, acerto, olha! Vamos voltar pra cá, fica, o povo gosta, gente! Vamos ajudar o cowboy! Ano sábado que vem, a TV Bandeirantes mostra assim, mostra, mostra essa festa bonita! Foi embora o cavalo, olha só o tipo, óbvio é cavaleiro duro, é cavalo, metano, é assim, em português é pra ajuda, afinal do avião, E aí o Matinho seguiu a porta pelo brinquedo do Tião Carlos, Nossa Senhora rodou, falou Matinho, vamos apertar o toro, sensacional, falou. A outra conquista do Birubiru foi embora, a outra violenta bateu, rodou, segura-se o Maramorim, cavaleiro duro, mortou na praia, aí, boa, garoto, esforiou de novo, beleza, aí, grita com ele, grita com ele, meu povo, boa, 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 palmas, 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 palmas de novo, palmas pra ele. Abreu a boca do Balajé, o Matinho, a outra, que ela ataca, gente do céu, então na roda rodou, ai, ai, ai. A primeira porteira foi embora, foi embora o cavaleiro, o cavalo duro, é paraíso, é cavalo indigno do Zézinho português, bateu, bateu, ele acompanhou a Daí, o Gonçalves, aplaude ele de novo, aí, beleza, coisa de louco, aplaude ele, grita com ele, meu povo, boa, 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 potega, potega. Na minha opinião, Na minha opinião, foi uma das maiores festas já realizadas na Natividade da Serra, graças ao povo ordeiro de Natividade, a colaboração da Câmara Municipal, do meu vice-prefeito Mirão, da comissão organizadora, dos organizadores de torneio leiteiro, na pessoa da Agrônoma Sandra, do Luiz Paulo, do Zazão, presidente dessa comissão, enfim, de todos os funcionários da prefeitura. Foi uma ótima festa, onde o povo de Natividade está de parabéns no 22º aniversário dessa cidade. Pois é, mais essa festa com sucesso, a Comissão, mais uma vez, acreditou no trabalho da gente, já é a quinta festa que a gente faz nessa cidade, E trabalhando com seriedade, graças a Deus, estamos aí, pegando o Vale do Paraíba inteira, é a companhia que está fazendo. Campeão em touros, cavaleiro Kéder Menosta, da cidade de Anjá. Campeão rodeio em cavalos, Gilmar Amorim, da cidade de Fiquete. As noites foram animadas com muita música. O destaque foi o show do cantor Jair Rodrigues, que empolgou o público com sucessos como Majestade, o Sabiá. Onde o tempo que dentro de mim refleta, todo meu inconsciente, de maneira natural. Todo meu povo cantando com mim, ah, 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 ah. Estou indo agora pro lugar de um meu. É uma ideia de preguiçosa da reina, em minha volta a sinfonia me faz, cantando o bar, a majestade e o sábia, a majestade e o sábia. Tô indo agora, tomo arranho de cascata, quero éventar mais uma das áudio-xos que eu vejo, aqui eu vejo pelas lindas selvagens, todas lindas no passagem, eu vou lá com o corpo meu. Que abençoe, por favor, você! Tô indo agora! Tô indo agora! Tô indo agora, tomo arranho de cascata, quero éventar mais uma vez e sem a traseca, em minha volta a sinfonia me faz, cantando o bar, a majestade e o sábia. O Distrito de Campos Novos, no município de Cunha, esteve movimentado no final de semana passada, com a realização da sexta amostra do gado mantiqueira. O evento reuniu 60 animais e 10 criadores, e foi realizado na sede da Sociedade Amigos do Distrito de Campos Novos, uma das entidades promotoras. A amostra é realizada anualmente para que os criadores possam mostrar os resultados obtidos com essa raça. O primeiro lote de gado mantiqueira foi comprado em 1952 pelo Instituto de Zootecnia. Suas principais características são uma notável resistência e produtividade, e seus ancestrais são as raças holandesa e crioula. No Distrito de Cunha, o gado mantiqueira chegou em 1985, através de um projeto do Banco do Brasil, que financiou a compra dos primeiros tourinhos. A proposta era melhorar o nível genético do rebanho e aumentar a produção de leite. Luiz Carlos, por que foi escolhido mantiqueira para esse projeto? A região, nós temos uma região de pequenos proprietários, uma topografia acidentada e com baixa produtividade de rebanho. E nós sabíamos que o Instituto de Zootecnia estava desenvolvendo uma raça mantiqueira que era uma raça resistente e com uma boa produtividade. E resolvemos então, junto com a Associação de Moradores de Campos Novos e apoio do Banco do Brasil inicialmente, trazer esse gado para a região. E desde que esse projeto começou, qual foi o melhor resultado obtido até agora? Nós temos observado, resultado individual, nós temos vacas hoje com 25, 28 litros, né? Mas a média que é a mais importante, de 7 a 8 litros. Quanto a média do rebanho anterior, da região, de 3 a 4 litros. E quanto ao gado, a região, ele se adaptou bem? É um gado que se adaptou bem à região e nós estamos já tendo o resultado disso aí. Com uma boa produção de leite, né? E os produtores que estão realmente interessados em desenvolver a raça, satisfeitos com o gado. O gado mantiqueira já se espalhou pelo município de Cunha, onde já existem cerca de 2 mil animais. Tendo-se adaptado muito bem às condições locais, chegando a produzir 8 litros por dia, em média. Contra a média local de 3 litros. Gilson, quais as vantagens que você vê nessa raça? Bem, a introdução dessa raça trouxe uma série de vantagens pra gente, né? Como produtor, a média do gado do nosso distrito era abaixo dos 3 litros de leite. Nós, meu pai, por exemplo, o produtor, nós já estamos com uma média acima de 9 quilos de leite. O que já triplica a produção. E temos também quanto à rusticidade do gado. Que é um gado que resiste bem, acrimatou bem a nossa região. E também pela rusticidade ele requer um cuidado, se menos rigoroso. A gente pode criá-lo a nível de campo, que ele se adapta muito bem à região. A Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo surgiu no Vale do Paraíba em 17 de setembro de 1933. Representantes de cooperativas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Areias participaram da fundação. Em 1934, a Central adquire a Sociedade Entreposto Paulista de Laticínios e começa a distribuição do leite paulista na capital, mantendo a marca de sua antecessora. Hoje, a Cooperativa Central é considerada a segunda cooperativa de laticínios da América Latina, com captação média de 500 milhões de litros de leite por ano. 36 associadas formam o Sistema Integrado Paulista. No Vale do Paraíba, o Sistema Paulista tem sete cooperativas associadas e uma fábrica de subprodutos localizada em Guaratinguetá. Diariamente, o sistema movimenta na região cerca de 300 mil litros de leite, entre os tipos B e C, vindos de 3 mil produtores. 60% dessa captação é comercializada na própria região e o restante vai para a usina da Cooperativa Central em São Paulo. A Comevap em Taubaté é uma das maiores associadas do sistema na região, abrangendo 13 municípios com mil associados. A captação diária da Comevap é de 100 mil litros de leite. A Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá mantém a tradição de importante fornecedora de leite para o sistema. Diariamente, capta em oito municípios cerca de 90 mil litros. A CLG tem 979 produtores associados. Na região do Alto Paraíba, a Colap, localizada em Jacareí, capta 43 mil litros de leite por dia, com atuação em 11 municípios. Tem 420 produtores associados. Presença marcante no fundo do vale, a Colacapa em Cachoeira Paulista tem importância fundamental no sistema. Diariamente, a cooperativa recebe 35 mil litros de leite de 10 municípios da região, onde tem 300 associados. A cooperativa de Lorena e Piquete conta com 191 associados, com produção diária de 45 mil e 500 litros de leite. A cooperativa atua em oito municípios da região do Médio Vale do Paraíba. Próxima à Grande São Paulo, a Cooperativa de Laticínios de Santa Isabel dá importante contribuição para o sistema paulista. A captação diária de 242 produtores é de 10 mil litros. Esses produtores estão espalhados por oito municípios. O sistema paulista conta ainda com a Coplema, em Cruzeiro, outra importante bacia leiteira do Vale do Paraíba. Com o empenho dessas cooperativas e a disposição dos produtores associados, a Cooperativa Central de Laticínios valoriza e contribui diariamente para o crescimento econômico da região vale paraibana. O Núcleo Marcha Vale, que reúne criadores de cavalo manga larga marchador, realiza de 25 a 27 a primeira feira do cavalo manga larga marchador. O evento acontece no recinto da Fapija. Essa é a oportunidade para quem quiser adquirir animais de qualidade, com registro e a preços acessíveis. Maiores informações pelo fone 0123-229066. Hoje e amanhã em Lagoinha, tem a festa do peão boiadeiro e torneio leiteiro, organizados pela Prefeitura Municipal. E vamos agora à nossa Agenda Rural. De 23 a 25 em Jacareí, na Escola Agrícola, acontece curso de Piscicultura. Dias 30 e 31 em São Luís do Paraitinga, curso sobre criação de bezerros. Dias 5 e 6 em São Luís do Paraitinga, curso de encilagem. Dias 12, 13 e 14 em Jacareí, na Escola Agrícola, curso de Ranicultura. O Vale Rural fica por aqui, mas antes, não se esqueça de anotar nossos endereços e telefones. Escreva para a gente, mandando sugestões ou críticas para o nosso programa. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Música Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade É um canal A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A CIDADE NO BRASIL